Bom, beleza morcegada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de rolezinho top pra vocês, galera. Deixa o like, pode ser que a gente chegue no Inalta, só depende de você, porque eu e toda essa família da Morcegada já tá pronta aqui fazendo nosso papel pra levar diversão aí pra você. Então compartilha esse vídeo, deixa o like, bora pro Inalta. Galera, o que a gente vai fazer com um monte de caminhão aqui, galera? Isso vai ser uma loucura. O rolezinho hoje vai ser um rolezinho mais de desafio do que qualquer outra coisa, mas eu acho que vai ser legal, hein? E se vocês gostarem, a gente pode fazer mais coisas. Lembrando que a gente tem um novo patrocinador aqui no canal, a Tertz, onde vai sortear um PC Gamer, velho. Então fica de olho, se você não é membro do canal, do lado do inscrever-se, seja membro, você pode se transformar em membro aí por 5 continhos, tá bom? Ganhar um ovinho de morcego e também vai ter sorteio exclusivo pra vocês, mouse, teclado, um monte de coisa. Fiquem atentos que em breve eu vou estar falando desse sorteio pra vocês. Feliz demais. E, galera, é o seguinte, então hoje a gente vai fazer uma parada muito louca mesmo. Vamos começar o seguinte, a gente vai fechar a BR, a gente vai fechar a rodovia. Cara, pode desmultar aí, time. A gente vai fechar a rodovia, galera. Foi, foi. A gente vai fechar a rodovia e vamos fazer o nosso próprio... Tem piru pequeno aí, velho. O que? O estudo é que tá criado. Sim. Do nada, velho. O cara mete o piru pequeno. Alguém se revelou, hein? Que viagem é essa, velho? Então é o seguinte, a gente vai fechar a rodovia, galera. E não vamos deixar a polícia entrar no nosso cerco, beleza? Então a gente vai pegar um monte de estrela e a gente não pode deixar... A gente tem que fechar a rodovia e não pode deixar... A gente vai fechar dos dois lados. E a gente não pode deixar a polícia entrar aonde a gente tá. Então, pra isso, já vou colocar aqui o meu... Pode ir indo, galera. Pode ir indo. Pode ir pra lá. Ai. Meu Deus, isso aqui eu assustei. Vamos, eu vou de DJ, cara. Vamos de DJ. Pode atirar, galera. Quem tiver aí pra poder atirar, atira pra chamar a polícia já também. Já vamos chamar a polícia daqui. Gente, vamos todo mundo junto. Pra onde você tá indo, White? É pra trás, velho. Todo mundo... Pera aí, para aí. Todo mundo que tá aí. Caraca, White. White, pega um caminho completamente errado, velho. Pera aí. Dá reta, dá reta do mundo. Volta pro Maze Bank. Deu ruim. Olha lá, olha lá. Olha o barbeiro. Você vai tacar a gente ali dentro, mano. Cuidado. Ó, o... NX, vai, atira aí, cara. Vamos chamar a polícia. Ó, todo mundo para aqui. Aqui na rua do Maze Bank mesmo. Ai, nossa senhora. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Olezinho de caminhão, louco. A gente vai fazer uma greve, cara. Greve dos caminhonetes, tá ligado? Fecha BR. Agora sim. Ó. Vai reto. Pode ir, pode ir. Eu vou te guiando aí, White. Vai indo lá. Eita, outro caminhão. Ih, rapaz. Vai dar ruim pra esse caminhão aí, velho. Nossa senhora, o que vocês fizeram, cara? Olha o que vocês fizeram, mano. Fechou o caminhão do brother ali, velho. Para de virar onde não é pra virar, White. Eu falei... Aqui, White. White, vai reto, mano. Eu falei pra você. Ali não passa? Galera, pera aí então. Parou, parou, parou. Tô pegando a polícia aqui. Já tô com duas estrelas. Galera tá voltando. White, você tá vendo que ali tem... Aqui, ó. Tem tipo uma rampinha pra gente pular aqui, ó. Pra rodovia. Tá liberado, time. Pode todo mundo descer aqui, ó. Tem que se saltar. Tem que saltar. Não é pra descer pela rampa, não. Tem que saltar daqui, ó. Vambora. Aí. Segura. Meu Deus do céu. Caraca, White. O que você vai fazer, mano? O que você vai fazer? Vai... Olha o pulzão descendo. White, pula logo, cara. Pelo amor de Deus, velho. Qual que é a frente do caminhão do White? É aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo. Tô fechando o total do White, cara. Ai, ai. Vai virar. Vai virar. Ai, meu Deus. Quase virou. Vai de novo, White. Dá minha volta aí. Caraca, galera, velho. Meu Deus, mano. Segura, NX. Chakra no pé. Chakra no pé. Opa. Conseguimos. Aí. Agora, galera, pega a rodovia e rumo ao Forte Zancudo. Olha o caminhão capotando ali. Cara, vamos cair no caminhão em cima de mim e eu tô feliz, hein? Olha o caminhão caindo ali. Caiu de ponta. Capotou de costas. É do game over. Galera, o que... Olha o caminhão pulando ali, velho. O caminhão encoxando outros. Ô, White, por favor, você pode dirigir melhor esse caminhão? Isso é mais rápido, por gentileza? O White morreu. Alguém pilota o caminhão dele, por gentileza? Ele morreu. Pronto, vai. Rumo ao Forte Zancudo ali, ao início da rodovia. Vai. Não sei pra onde que é. É pra cá. Tá indo na contramão, seu zé. Caramba, pegou esse caminhão agora. É o Gabirô. Aí, boa. Finalmente, pegando certo. Meia hora pra fazer o certo. Ai, minha cabeça. Ih, não passou. Não passa. Não passa. Eu não acredito no que eu ouvi. E agora? O que eu faço? Vai, vai. Quebra isso aí. Ai. Ai. Tá, vamos fazer o seguinte. Capotou? Olha isso. Vai empurrando ele. Boa, garoto. Aí, time. Sobre isso, mano. Ai. 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 Pô, Zé, eu falei tão bem de você no rolezinho passado, velho. Aí, você passou em cima de mim agora, pô. Caraca, onde foi que eu nasci, mano? Vai lá pra lá. Eu encontro vocês lá na rodovia. Tá demorando muito isso. Vamos? Entra no carro aqui, White. Ai, obrigado. Ó, White, entra aqui. Entra aqui, entra aqui rapidão. Aí, virou a roleplay. Pode falar comigo aí. E aí, onde você tava? O que você tava fazendo? Eu estava pulando de uma ponte, porque roubaram o meu ônibus. Roubaram o seu ônibus e aí você decidiu desse sentido da sua vida? Não, eu pulei da ponte pra pegar o ônibus. Você pega o ônibus, então, surfando em cima do ônibus, é isso? Não, acabou de passar pelo meu ônibus. Eu tava ali atrás. Você não acha que você tá com o cabelo branco pra fazer essas molecagens, não? Da juventude? Eu pintei. Platinou? É. Você é fã de Felipe Neto? Não, tá na moda. Maria vai com as outras. Sai do meu carro. Tava na moda, né? Desculpa! Tá... Pulou fora, mano. Ô, cadê? Já tem caminhão lá ou não? Top, top. Ó, agora é o seguinte, então. Vamos lá. Eu vou pilotar que eu tenho... Sou neto de caminhoneiro. Então, eu vou pilotar esse caminhão aí. Aí, beleza. Vem comigo aí. Quem tá com esse caminhão bicudo aí, Rafael? Ó, galera, o mapinha ali já tá no estilo, galera. Agora é o seguinte, galera. Dá um espaço no meio e fecha dois lados desse... Caraca. Não é possível que a galera já tava fazendo isso. Eu amo essa família, velho. Olha lá. Isso, time. Fecha os dois lados. Fecha os dois lados. Ai, caramba. Tem polícia aqui já, velho. Ai, ai. Não me atrapela, não, velho. Foi o NPC que fez isso? Não sei, deixa eu dizer. Caraca. Aí, Alexandre de Mota, mora e morena. Vamos. Vamos pegar aqui, inventar, colete. Ai. Nossa, eu preciso de colete. Ah, tem um carro em cima de mim. Oi, oi. Não consigo levantar. Corro. Aí, boa. Time, fecha os dois lados. Fecha os dois lados. Ó, já vou pegar quem tá... A gente vai precisar de player, galera. Aqui, ó. Aqui no meio. Aqui no chão pra atirar nos helicópteros, galera. Então quem puder já mete bala. Aí, o helicópterozinho show ali. Deixa eu ver se vai tá vindo mais. Fecha tudo. Fecha tudo. Ai, eu tô tomando bala de algum lugar. Boa, 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 boa. Time, vem pra rua. Vem pra rua. Virou 2013. Voltando pra 2013. Vem pra rua. Boa, galera. Ai, esse aqui é legal, hein. Esse aqui do White é legal. Vamos. Aê, time. Bora. Caraca, o caminhão sumiu do nada aqui, velho. White, põe um caminhão lá, cara. Tem um caminhão que sumiu ali. Fecha lá. Não deixa a polícia vir, não. Quero ver o que acaba. Ó, o Kiri Hart. O que você fez, velho? Caraca, eu tô voltando. Tô voltando, time. O que aconteceu, Kiri? Ó, o helicóptero caindo. Caiu. Voltei, voltei. Aê, garoto. Show. Vambora. Isso, time. A rua é nossa. A rua é nossa. Caraca, ô. Eu tava prevendo isso, galera. De dar uns bugs. Muito louco, velho. Cadê? Quem tá ali? Arthur, fecha aquela parte ali, Arthur. Ali, ó. Vem na frente do preto e laranja. Tem um ladinho aberto lá, ó. Mas sem bater, seus barbeiros. Vai devagar, velho. Acelera devagar, mano. Socorro, velho. Meu Deus. Ai, tem até um NPC aqui. Gente, pelo amor de Deus, não atira nesse caminhão laranja. Que tá passando do NPC. Tá atropelando o Game Over. Não atira nele. Senão ele vai explodir. Tá carregando gasolina, velho. Gente, pelo amor de Deus. Fecha aqui. Ai, ai, velho. Esses caras tudo atrapalhados, velho. Socorro. Terce. Salva nós do FPS aqui, cara. Galera, placa de vídeo, PC Gamer, modo geral. É tudo. É tudo lá na Terce, galera. Nossa patrocinadora. Link na descrição, velho. Vai sortear PC Gamer. Greve dos caminhoneiros ali. Boa. Fecha mais. Fecha mais. Ah, não. Boa. Vocês estão fechando mais ali. Vocês fizeram várias, na verdade. Vários fechamentos, né? Galera, vem comigo. Todo mundo aí. Vocês estão no lado errado aqui. Vem comigo aqui. Vem comigo. Aqui, ó. Fica onde tá o caminhão rosa aqui. Nossa senhora. Quebrei o joelho. Caminhão rosa. Fechou. Todo mundo fica aqui. E não é pra deixar a polícia entrar. Vamos. Quem tá com o caminhão, por gentileza. Deixa o caminhão certo e para de mexer nele, velho. Aê. Boa. Vamos ver quantas carcaças de helicóptero a gente consegue chegar, deixar aqui, viu? Deixa a polícia, deixa o helicóptero chegar um pouco mais perto da gente, velho. Pra gente coletar essas paradas, vai. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ih, aí, aqueles ali tão em... Nossa, velho. Foi de bico ali, mano. Que da hora. Eu já sei o que eu vou fazer. White, para. Para de mexer nos caminhões, White. White, para. Sai do caminhão. Sai, sai do caminhão. Vou ajudar e vou pôr um caminhão certo aqui. Ai, 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 ai. Tá travado esse caminhão aqui. Aí, boa. Time, é para todo mundo ficar no mesmo vão. Senão fica ruim. Isso, todo mundo no mesmo vão. Aí, olha lá fora, galera, como é que está ficando, mano. Que da hora, velho. Hum, pera aí que eu já tenho uma missão. White, tá vendo o caminhão laranja lá no fundo? Atira lá na gasolina. Atira na gasolina. Ai, senão ele vai invadir aqui. Ele vai invadir aqui. Ah, já estourou, já estourou. Ótimo. Ufa. Boa, time, boa. Aí, galera. Ai. Joia para você, viu? Joia para você, meu amigo. O Genunes me deu uma coronhada de graça aqui. Caraca, velho. Que que é isso? Tem um caminhão subindo a rampa ali, velho. O morro. Cara, a gente dominou, velho. Não passa ninguém, cara. A gente fechou a rua. Fechou a avenida. BR. O molezinho fechando a BR, cara. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Essa cena de... De mitada demais, time. Pessoal maravilhosa. Ai, meu Deus. Gente, eu estou com medo de subir aqui e tomar outra coronhada. Gente, gente, não dá coronhada em mim, não. Aí, garoto. Boa. E as polícias ficam só na vontade, ó. De entrar ali e não conseguem, velho. Cadê os helicópteros? Caramba, como tem gente aqui, hein? Vamos fazer o seguinte. Todo mundo desce agora para o meio da rua. Vai. Fica ali no meio da rua. Entre os dois caminhões aqui, ó. Me segue, me segue. Igual onde o Bruno está, ó. Vamos ficar todo mundo aqui. Aí. Atira na polícia. Vamos. Caraca. Aí, estourou. Cara, eu acho que é isso. Deu certo, galera. Nosso rolezinho deu muito certo. Olha lá. Só as caras. Queria colecionar isso aqui, ó. Ah, mas você está de sacanagem, né, time? Vou ensinar você a jogar na GTA. Se você chegar muito perto do player e atirar, você vai dar coronhada no player, velho. Pelo amor de Deus, mano. Difícil, velho. Muito, muito, muito. O que vocês acham, time? Escreve no chat aí. Vocês acham que... O que vocês acham do desafio da gente fazer isso agora lá no Forte Zancudo? Lá na ponte do Forte Zancudo. Isso, na ponte do Forte Zancudo. Vamos. Dessa vez eu vou pilotar esse preto com laranja. Vai. Todo mundo entra no caminhão aí. Vamos. Acelerou, acelerou, acelerou. Caraca, agora eu vou passar aqui. Cadê o caminhão bicudo? Tem o caminhão bicudo para limpar a área aqui? Vai, acelerou. Acelera. Vem, vem aqui em cima de todo mundo aqui, ó. Bruno, vem. Está atropelando os caras, velho. Atropelando o carro, velho. O carro do vulgado, mano. Gente, foi mal, mas eu vou passar. Caraca, estou no travado, mano. Olha lá. Jesus. Tira esse caminhão da ele, PC. Tira essas madeiras. Cara, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Boa. Estamos passando, estamos passando. Caraca, caminhão bom esse aqui, hein. Fechou, galera. Vamos lá. Ponte do Forte Zancudo. Vamos fechar a ponte. Me senti como uma jovem de 14 anos. O quê? Ai. Nossa. Eu atirei ali e deu. Ainda bem que... Ai, 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 ai. Ainda bem que o nosso amigo ali está com blindagem. Ai. Ai. Vamos, vai dar certo. Boa. Deu. Vamos. Vamos lá, galera. Não esquece, deixa esse likezão aí, ó. Que a gente está limpando tudo, mano. Olha isso, cara. A gente está limpando a estrada, velho. Ha, ha, ha. Que doideira, mano. Que doideira. Olha. Olha o caminhão capotou do Bruno, velho. Fez igual o caminhão do Coringa do filme do Batman. No em alta de novo. Ah, boa, Kiri. Galera, para estar no em alta só depende de vocês. Vocês têm que fazer três coisas. Compartilhar o vídeo nos grupos aí da faculdade, da família. Deixar like e comentar bastante. É isso. Cinco mil likes a gente já começa e põe em alta. Galera, ó. Eu já cheguei aqui, ó. Eu vou começar fechando aqui, ó. Zelf, volta aí, rapaz. Vou começar fechando. Para o para-choque. Para o carro. Para o caminhão. Ó. Caraca. Ai, meu Deus do céu, Zé. Aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Estou fechando a primeira parte. Ó, fechei. Já saí. Não me atropela, hein. Por gentileza, meu Deus. Com medo. Vamos, time. Eu vou tirando a polícia aqui. Bora, bora. Fecha os dois lados, galera. Dá um espacinho maior aí, por gentileza. Choque, seu caminhão é muito grande, Choque. Aí, boa, Choque. Pode descer. Desce. Arruma e desce. Isso. Boa, garoto. Ó, quem tiver um caminhãozinho... Aí, Bruno, põe seu caminhão aí, ó. Fechando com laranja. Isso, garoto. Caraca, isso vai ser louco, hein. Isso vai ser louco. Beleza, tá fechado aqui já. Agora... Ai, a polícia conseguiu passar ali. Agora, time. Vem cá. Sobe em cima do caminhão rosa. Faz fileirinho igual a gente tava aquela hora. Ai. Ai. A polícia tá atropelando, velho. Meu Deus. A polícia tá empurrando o caminhão, mano. Eu vou direitar aqui. Agora vai vir exército também, viu, velho. Daqui a pouco. Aí, todo mundo no rosa. Caraca, vocês fecharam muito aquilo lá. Da hora. Ai. Time. Helicóptero tem aqui. Ai. Atira, atira. Boa. Capotou. Capotou. Fechou. É isso. Boa, galera. Boa, galera. Todo mundo em cima do caminhão rosa. Vamos. Caraca. Ai, ai. Vou cair, vou cair, vou cair. Nossa senhora. Que medo. Acho que eu vou subir por aqui, time. Vai dar boa, vai dar boa. Ai. Estourou aqui. Nossa senhora. Berg. Boa. Não. Muito difícil, velho. Olha que eu subo aqui. Ó, a galera tá subindo aqui. Eu vou tentar de novo. Aí. Boa. Aqui. Aqui. Ah, não, boneco. Vai, boneco. Isso, meu boneco pulou. Aê. Não, por favor, não me matem. Não dê coronhado em mim. Cadê? Cadê a polícia? Caraca, olha isso, galera. Tem até jato. Ah, então. É jato, não é da polícia, não. Caraca, tem um caminhão louco aqui. Isso que explodiu ali, galera. Vem. Ah, então é um caminhão do NPC aqui, velho. Tentando passar. Ah, não. Eu não suporto mais. Vim pra praia? Que porcaria. Vamos ver se eu consigo ver vocês. Ah lá, mano. Que da hora, velho. Olha isso, velho. Vamos lá. Que isso, velho? Que isso? Caiu. O cavalo da chupi caiu. Eu ia atirar nele, velho. Opa. Aí. Temos aqui, então, um Uber helicóptero. Calma, calma, calma. Tem um amigo ali, ó. Volta pra pegar ele. Tá ali embaixo. Aê, garoto. Família fica pra trás, não. Pega os que estão ali também, ó. Tem um Dark ali, ó. Tem outro ali debaixo da ponte. Ninguém vai morar debaixo da ponte aqui, não. Posso pilotar o helicóptero? Ó, galera. Olha o meu cabelinho, mano. O cabelo tá igual a da vida real. Sobe, sobe, sobe. Todo mundo subiu. Beleza. Olha isso, galera. Olha que louco. Olha que louco. Fechamos, velho. Olha a rodovia, velho. Fala da família Betts, galera. Fala. Aí, ó. Continua sendo o melhor comando, mano, do YouTube. Não é possível pra fazer zoeira. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, galera. Pera aí. Calma. Não pulei, não. Não pulei, não. Só fazer um teste pro TCC aqui. Será que... Será que pega? Acho que... Acho que não pega, né? Só pro TCC, pô. Esse aqui, ó. Ó. Ah, pegou. Não, não pega. É muito pesado, velho. Caraca, derrubaram a polícia ali. Vamos pegar... Pescar um carro da polícia ali. Que bagunça, mano. Essa bagunça organizada é a melhor coisa do rolezinho, velho. Ai. Ai. Caraca. Deram um rasante na gente. Vou tentar pescar um carro da polícia, uma viatura. Vamos. Ai. Pesquei. Pesquei. Fechou. É isso. Galera. Alguém quer entrar nesse carro aqui? Caraca, olha o NPC ali, velho. Quem quiser entrar nesse carro, tá liberado. Pode entrar. E eu vou pescar de novo. Vou pescar o carro de novo. Vem. Caraca, o caminhão tá... Caraca, vai bugar tudo aqui, velho. Bugou. Bugou. Meu Deus. Eu salvei. Salvei o veículo. Olha isso, cara. O trem tá passando. Pois é, velho. Ó um tanque de guerra passando ali, velho. Passa, passa direto. Passa direto. Alguém tem um caminhão bicudo pra chamar? Meu sonho agora é ver alguém pegando a ponte e passar com o caminhão bicudo aqui, velho. Ou o carro rampa também. Um dos dois. Quem puder fazer isso primeiro, eu agradeço. Vai, vai. O primeiro que pegar aí o caminhão bicudo ou o carro rampa, já pode fazer essa treta que eu pedi aqui. Pode passar voado na ponte. Quero ver tudo voar aqui. Cara, tem gente no carro, velho. Tem gente no carro até agora. Ai. Ai. Nossa. Caramba. Nossa. Eu estourei dois helicópteros da polícia com o helicóptero, velho. Isso foi uma mitada absurda, mano. É um mito. Nossa, o Victor tá passando aqui com o caminhão doidão, velho. Ó lá. Vai travar, vai travar. Não é bicudo, vai travar. Ó, galera. O White tá vindo. Da onde você tá vindo, White? Da ponte... É, do túnel? Do posto. Do posto. Tá. Da onde você tá vindo, Bruno? Pelo túnel. Pera aí, então. Calma aí. É um de cada, é um de cada. Pera aí. Então vai o Bruno primeiro. Ah, não. Passou ali, ó. O White passou. Eu vi. Nossa, mas ele rampou. Agora vem, Bruno. O Bruno tá vindo da ponte. Ó lá. Ó o carro. Vamos ver. Ó, ó, ó. Ó, ó lá. Travou. Travou, mano. Nem o carro... Nem o caminhão bicudo, nem o caminhão rampa passa por aqui, hein. Bom, eu vou pousar, né? Porque esse helicóptero já tá pedindo arrego, velho. Caraca, passaram jato aqui, velho. Deixa eu sair daqui, mano. Ó que pouso perfeito, mano. Ai! Meu Deus do céu, velho. Caraca. Ai, tem polícia aqui. Nossa senhora. Ai, então tá... Nossa senhora. Tem muita polícia, velho. Que isso, velho? Tudo não tá chegando dirigível aqui, só que não. Posso pilotar, por favor? Aí. Humilde. Ô, Zelf, eu tenho uma missão pra você, cara. Pode estourar a ponte lá, velho. Tudo que tiver lá, pode estourar. Como é que sobe aqui? Aí, beleza. Pode estourar, mano. Quero ver isso do ar aí. Ó lá. Eita! Já no novo. Já no novo. É do novo. Cuidado com o jato. Cuidado com o jato. Nossa senhora. Boa. Aí. Caraca, que rolezinho bagunçado, velho. Ah, 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 ah. Ai, não. Pera aí. Nossa senhora. Ai. Ó, agora pra fechar esse rolezinho com chave de ouro. Vou pousar... Vou passar com o avião dentro do túnel. Não tem nada a ver com o que a gente tava fazendo. Ok. Passa o jato também, Zelf. Vai. Vai. Ó, por isso é sacanagem, velho. Pelo amor de... Galera, pode desmutar aí, galera. Gostaram do rolezinho? Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Manda loja pra minha mãe. Ó, eu tô pensando, ó. Rolezinho de qualidade. Rolezinho de qualidade tem que punhar. Ah, eu matei o chão. Rolezinho de qualidade só não. Tá bom, não volta, hein. Ai, ai. Deixa eu compartilhar uma ideia com vocês. Eu tô pensando em fazer um rolezinho onde o Cargobob vai subir um ônibus. E adivinha quem vai estar dentro daquele ônibus atirando na polícia de helicóptero. Vai ser louco. Uhul. Qual rolezinho? Dormiu, perdeu. Dormiu, perdeu. Galera, deixa o likezão se você quiser esse rolezinho. E a gente mostra pra esse brother que esqueceu. Quem foi que esqueceu aí? O famoso white, o white. O famoso white, tamo junto, galera. Mas, galera, tamo junto, ó. Sorteio de PC Gamer em breve. Fica atento no canal e com o nosso patrocinador aí, a Tertis. Que, caraca. Nossa. Que é, inclusive, tá? Lodge aí que vende PC Gamer, PlayFerx, tudo mais. O link tá na descrição, tá bom? Tamo junto, galera. Beijo no coração. Faça mais daquilo que te faz feliz. É nóis. Olha lá, velho. Que que é aquilo?